Olá, meu nome é José Palazzi, eu sou diretor sênior e líder da Qualcomm no Brasil e hoje eu quero parabenizar o Centro Universitário Facens pelos 45 anos de história de superação e sucesso, preparando profissionais para o mercado de trabalho com dedicação e excelência, sempre com compromisso com a educação eficaz dos seus alunos, qualidade e competência do seu corpo docente e proximidade e parceria com os melhores provedores de tecnologia, cuidando da proliferação do bem precioso chamado informação. E são 45 anos de pura inovação na forma de levar a informação. Vejamos, por exemplo, o Smart Campus, que funciona dentro da Facens. É uma verdadeira microcidade com elementos de uso prático e que são desenvolvidos pelos próprios alunos para testar e desenvolver conceitos que depois se tornam práticos. E os laboratórios de ponta instalados na Facens, que recriam ambientes dos clientes e conferem experiência de trabalho aos seus alunos antes mesmo de irem para o mercado de trabalho. Portanto, celebrar esse momento tão especial com a Facens nos honra. A Qualcomm, como uma empresa comprometida em promover melhor qualidade de vida à população, provendo tecnologias que facilitam a comunicação entre as pessoas e as coisas, tem imenso orgulho de participar desse momento da Facens e desejamos a Facens e seus colaboradores muitos anos de vida, com vigor na vanguarda tecnológica, contribuindo na formação de uma sociedade melhor para o Brasil. Parabéns, Facens! 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 Obrigado.